Programa Imagine, oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Olá, está começando o programa Imagine, o programa da Igreja Batista da Lagoinha, onde você fica sabendo de tudo o que acontece aqui e você vai conhecer um pouquinho mais dessa igreja maravilhosa agora, aqui na tela da sua TV. No sábado passado tivemos momentos muito especiais em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, no evento Pink Time, desde a recepção com o musical Kianzala, até o momento de adoração com Soraya Moraes. Foi uma noite incrível, com palavras direcionadas a centenas de mulheres que estiveram presentes no Pink Time. Soraya Moraes falou sobre o evento e compartilhou sua experiência com a gente. Olha, o Pink Time foi maravilhoso, se você não pôde estar nessa edição, você se programa para o próximo, porque foi um tempo de louvor, de adoração, foi um tempo também de muito aprendizado, com muitas palestras, e falamos de beleza, de tantas coisas, e Deus me usou também poderosamente na palavra e tivemos muitas vidas para Jesus. Esse foi realmente o plus do culto. Muitas, mas muitas mesmo, muitas vidas para o Senhor Jesus. E no domingo passado, mais uma vez, fomos impactados com a presença de Deus em nossos cultos. Milhares de pessoas reunidas em um só propósito, adorar a Deus. Tivemos o privilégio de receber e orar pelo prefeito em exercício, Paulo Sérgio, que também falou da sua experiência em Lagoinha, Uberlândia. Quero agradecer a Igreja Lagoinha de Uberlândia por nos receber, por orar por nós, porque nós temos a convicção que nós devemos fazer as coisas aqui, fazer a nossa função, o nosso trabalho, mas a maior decisão, a maior proteção, as nossas decisões estão na mão de Deus. Então nós viemos aqui pedir bênçãos para que nós possamos tomar as decisões certas para a cidade de Uberlândia. Muito obrigado pelas orações aqui da Igreja de Lagoinha. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais da família Lagoinha? Vem fazer parte dessa família com a gente. Agora tem uma palavra especial do nosso pastor Walter Procópio, que com certeza vai impactar a sua vida. Assiste aí! Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e toda a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero ler no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Hoje eu quero conversar com você, no nosso Profetizando Vida, de uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração e como ela me ensinou. Uma pergunta que eu ouvi ao longo de toda a minha caminhada pastoral. No gabinete pastoral, conversando com pessoas, homens, mulheres, casais. Pastor, o que eu faço quando eu estraguei tudo, quando tomei uma decisão errada, quando fiz uma escolha que não deveria fazer? Eu quero te ensinar um caminho. E Davi, o rei Davi, ele é esse modelo para mim e para você. Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus. Mas tendo o coração de Deus, sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi fez escolhas assim terríveis. Tomou decisões que impactaram muito a sua vida. Fez algo que estragou tudo. Mas Davi, ele trilhou um novo caminho. E esse caminho veio e trouxe a ele a restauração. Deixa eu te ensinar a partir de Davi. E aí eu quero ler Salmo 51. É um Salmo de Davi. Salmo 51, verso 3 e 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sabe como que Davi consertou aquela besteira que ele fez? E o que Davi fez de tão errado? Davi foi para um caminho de adutério. Davi foi para um caminho de assassinato. E Davi escondeu esse pecado. Mas quando o pecado foi colocado diante dele, a primeira coisa que Davi fez, e é isso que eu e você precisamos fazer, Davi teve uma mudança no seu coração. Davi vai implorar pelo perdão. Davi vai pedir a misericórdia de Deus. Davi vai diante de Deus e ele declara de forma honesta, transparente, de forma bíblica e realista. Ele diz, eu pequei. Eu errei. É difícil você ajudar alguém que não assume a besteira que fez, não assume a escolha errada que fez. Deixa eu dizer algo para você. Eu e você podemos esconder algo de quem está próximo de nós. Mas nós não podemos esconder de Deus. Se eu quero uma mudança, apesar de ter feito uma escolha errada, apesar de uma decisão que não deveria tomar, e eu tomei, é ir até Deus com o coração mudado. E essa transparência diante de Deus, este assumir o erro diante de Deus, meu irmão, isso muda tudo. Isso muda tudo. Pastor, há esperança para mim? O que eu fiz? Meu irmão, aqui não está. O que é importante não é o que você fez. Mas o coração, o seu coração, se o seu coração for como o de Davi, você vai experimentar uma mudança radical. O que mudou na vida de Davi? Mudou o seu coração. E o coração é este apontamento de quem está arrependido, de quem quer recomeçar, de quem reconhece que estragou tudo. O coração. Quando há uma mudança no coração, ah, meus irmãos, ah, nós nos entristecemos pelas atitudes erradas, pelas escolhas que fizemos e não deveríamos ter feito. Quando o nosso coração, ele muda, nós percebemos. Ah, eu errei. E voltamos para Deus com disposição de mudança. O que Davi fez? O Salmo 51 nos fala. Olha o verso 4 ao verso 9. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tens razão em condenar-me. Agora olha o verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Além de mudar o coração, Davi mudou a mente. Percebemos aqui um novo homem. Percebemos que ele mudou a opinião. A sua primeira opinião é eu vou esconder o meu pecado, ninguém vai descobrir e está tudo certo. Mas e agora? Porque o coração dele mudou. A mente de Davi está mudando. A opinião de Davi está mudando. E isso vai trazer a grande restauração que Davi precisava. Ah, pastor, eu estraguei tudo. Há esperança, meu irmão. Há esperança para você, para mim. Mas nós precisamos ter um coração mudado. E a nossa forma de pensar, eu também preciso dessa mudança. Uma mudança de mente. Davi, ele reconhece, ele diz assim, eu sou culpado. Ele não põe a culpa em outro. Ele não está apontando o dedo para o outro. Ele reconhece, eu sou culpado. Você percebe uma pessoa quando ele começa a reconhecer de forma, assim, genuína que ele errou. É porque a mente dele começou a mudar. E essa mudança, ela é fruto do coração. No verso 17, do Salmo 51, Davi diz assim, Ah, não é bom ficar inventando desculpas. As desculpas só atrasam a restauração que Deus quer trazer na minha vida e na sua vida. Então, mude a sua forma de pensar. Pare de inventar desculpas. Por mais que elas sejam, assim, plausíveis, por mais que elas sejam, assim, justificáveis, pare de inventar desculpas. Davi entendeu. Eu vou parar de inventar desculpas. Provérbios, capítulo 28, verso 13, Salomão vai escrever, Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, meu irmão, não é esconder, é assumir. E isso começa na nossa forma de pensar. E para terminar, Davi muda a direção. Olha comigo o Salmo 51, olha o verso 10, ele diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Verso 12, Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe quais lições eu aprendo aqui com Davi? Primeira delas, Davi aprendeu que sozinho nós vamos conseguir apenas estragar a nossa vida. Sozinho, nós só vamos estragar. Mas ele diz assim, Deus, eu preciso da sua ajuda. Sozinho, nós não conseguimos a restauração. Sozinho, você não vai sair da situação que talvez você entrou. É preciso que você permita que Deus esteja com você e te tire dessa situação. Segunda lição que eu aprendo aqui com Davi é que Davi, tendo experimentado uma mudança do coração e uma mudança da mente, agora ele desejava uma mudança de direção. Ele está dizendo, Deus, me ajude. Ele diz, devolve-me a alegria da salvação. Ele diz, me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Por quê? Porque a escolha é errada de Davi. Davi estragou tudo quando ele deu as costas para a palavra de Deus. Mas agora ele está dizendo assim, eu quero obedecer. Obedecer a lei do Senhor, os preceitos do Senhor. Eu quero obedecer a palavra do Senhor. Ou seja, uma mudança de direção. Ah, aprenda isso. Neste sábado, se o meu coração mudar, se a minha forma de pensar mudar, a minha direção vai mudar. Talvez você estava trilhando uma direção, um caminho de morte. A Bíblia diz que tem caminhos que para um homem eles parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Você estava nessa direção, mas se o seu coração mudar, se a sua mente mudar, automaticamente a sua direção vai mudar. E mudando a sua direção muda tudo. Como eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o seu coração comece a mudar. Se era um coração duro, que ele transforme um coração novo, restaurado, um coração de carne sensível à voz do Espírito Santo. Se a sua mente estava fechada, ah, que você tenha a mente de Cristo, que você pense nas coisas do alto, que a sua mente seja de Cristo e que você, meu irmão, mude a direção. Caminhe em direção a bênção e não a maldição. Caminhe na direção da vida e não da morte. Caminhe na direção da alegria e não da tristeza. Caminhe na direção que Deus tem para a sua vida e Ele tem o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez você esteja aqui tão perto de nós. Esse endereço que aparece aqui embaixo, nós temos cultos todo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Seria tão bom ter você aqui na Lagoinha Uberlândia. Eu queria te dar um abraço, orar pela sua vida. Eu espero você nesse dia, neste sábado. Eu profetizo vida sobre você e sobre toda a sua casa. Deus te abençoe. Quer conferir mais palavras como essa do nosso pastor Walter Procópio? É só você entrar no nosso YouTube e conferir tudo o que acontece lá nos nossos cultos de domingo, terças-feiras e outros cultos também, outros eventos também que acontecem na igreja que estão lá no nosso YouTube. Agora tem o quadro Royal Sister com a nossa pastora Eliane Procópio. Seja bem-vindo ao quadro A Mesa Um Lugar de Cura e Transformação. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora da Igreja Batista da Lagoinha do Ministério de Mulheres Royal Sisters, Que alegria, minha irmã, meu irmão, ter você aqui comigo à mesa e que essa palavra nesse dia possa alcançar o seu coração e a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler em Isaías 35, 1. Diz assim o texto O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. A parte B do versículo diz assim Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Você florescerá em meio ao deserto. É bem verdade que muitas vezes Deus nos livra do deserto, mas também nós passamos por situações que Deus está conosco no deserto, trazendo os benefícios, trazendo as provisões, nos ajudando, nos fortalecendo em meio ao deserto. E hoje para falar conosco sobre um processo de deserto onde Deus está sustentando em meio ao deserto, está comigo a minha amiga, companheira de ministério, Luísa Simões. Luísa, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo a esse nosso quadro tão lindo. Obrigada, pastor. eu que agradeço a todos vocês pelas forças, orações, que tem sido o nosso sustento desde que eu tenho passado alguns problemas, algum deserto realmente com a minha filha Maria. Amém, amém. Luísa, conta para nós como que tem sido esse processo que você está vivendo, porque Deus, Ele não te tirou do deserto, mas eu sei que Deus está andando com você em meio ao deserto. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, assim, quando Deus me presenteou com a Maria, desde o nascimento dela ela teve muitos problemas de saúde, teve hidrocefalia, um AVC cerebral, ela teve meningite bacteriana, médicos já me chamaram falando assim que ela viria a óbito, e dentro desse testemunho, desse deserto onde eu passei, eu criei com a palavra de Deus aqui, eu sempre acreditei no poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Então, é Ele, é sobre Ele, é por Ele, que eu caminho dentro desse deserto e ainda estou passando por um outro, ela acabou de vencer mais uma etapa da vida dela, com uma pneumonia gravíssima, né? Hoje ela está tendo alta de 15 dias de UTI, né? Glória a Deus. Então foram momentos ali em que o Senhor me mostrou que Ele é Deus em todo o tempo, não me deixou eu nem uma hora desistir nem desanimar, porque quando eu entendo do florescer no deserto, Deus fala muito sobre a raiz, né? E eu creio que a minha vida está fundada na palavra de Deus, E isso faz toda a diferença, né, Luísa? Toda a diferença. E que realmente o Espírito Santo de Deus tem poder sobre as nossas vidas e é através dEle que a gente consegue florescer no meio do deserto. Amém! Você que está me assistindo, é isso, quando nós estamos fundamentadas em Deus, nós podemos então passar pelo deserto mais consolidadas, firmadas no Senhor, né? Sem esmorecer, porque Ele vai nos impulsionando a vencer a cada etapa, né, Luísa? Esse tempo, pastora, né, de deserto, eu pude entender assim, né, que aquela árvore, né, que vão para a minha vida e a vida da Maria, que seria o florescer dele no deserto, causa descanso em muitas das pessoas que estão nos vendo, né, então, às vezes, as pessoas me veem e falam, Luísa, mas você está feliz, você ainda está ministrando, você ainda dá uma palavra de ânimo para uma pessoa que necessita, mas é o segredo, né, vamos dizer assim, é a raiz e ser realmente ali, ser alimentada pelo Espírito Santo de Deus, só o poder dele sobre as nossas vidas. Amém! Luísa, e nesse processo, você se sentiu assim, desanimada, você se sentiu que Deus não estava com você, porque muitas vezes, quando as pessoas passam por um tempo desafiador, às vezes, a primeira coisa que vem na cabeça dela, ai, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, porque eu tenho vivido tantas situações desafiadoras, já passou algum momento assim? Pastora, seria às vezes até errado da minha parte falar que eu nunca falhei, né, de achar que o Senhor não estava me sustentando, mas, algo assim, que verdadeiramente, eu sempre olhei para o alto, eu sempre, todos os testemunhos, né, a gente vê que as pessoas realmente falam, nossa, eu me senti sozinha, me senti triste, não, a todo tempo, eu clamei, meu socorro veio, sabe, Glória a Deus, no meu tempo de desânimo, o Senhor veio, uma oração, uma palavra amiga ali, então, assim, houve sempre esse descanso no Senhor, Amém, Glória a Deus, queridos, guarda essa palavra nesse coração, é um testemunho tão tremendo, tão maravilhoso, né, que está nos impulsionando a confiar no Senhor, independente das situações que nós viermos a passar, e aqui, no livro de Isaías 35, 3, diz assim, o texto, fortaleçam as mãos cansadas, dêem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, ah, meu Deus, que palavra maravilhosa, e o Senhor continua dizendo assim, anime-se, pois o nosso Deus está aqui, e Ele vem para nos salvar, e eu quero profetizar essa palavra na sua vida, que o Senhor está com você, que Ele vem para te salvar, para restaurar, para te dar um caminho em meio ao deserto, Amém? Olha, Luísa, muito obrigada pela sua participação, que Deus abençoe você, que você possa voltar outras vezes, também, contando tantos outros testemunhos, que eu sei que Deus tem feito na sua vida, que alegria querida ter você aqui, que Deus te abençoe poderosamente, encontro você todos os sábados, aqui, à mesa, no lugar de cura e transformação, que Deus abençoe vocês, um beijo no seu coração. Esse foi o nosso quadro Royal Sister, aqui na tela da sua televisão, e você quer conferir mais, quer acompanhar mais o que acontece no Royal Sister? Você pode acompanhar nos outros programas, que estão disponíveis no YouTube. E agora, tem um quadro de testemunhos, você vai conhecer mais uma família, Lagoinha, que tem uma história linda para contar para você. Meu nome é Israel. Olá, sou a pastora Franciele. Nós somos pastores aqui na Lagoinha Uberlândia, nós estamos aqui em aproximadamente dois anos, e a gente tem feito Deus fazer coisas extraordinárias, salvar vidas, Deus tem feito realmente coisas lindas neste lugar, nesta casa. Aqui nós trabalhamos em alguns ministérios, hoje eu sou supervisor de GCs, tudo começou ali no início do ano passado, nós viemos de uma multiplicação do GC Up, do pastor César, que seria do Legacy Up, depois veio o GC Force, e houve a multiplicação, então vários GCs surgiram de um GC, então hoje eu supervisiono esses GCs, e também eu estou na área de ensino, hoje dando aula de batismo. Eu estou na área da interseção, gosto muito de fazer a interseção, também hoje eu estou na liderança do GC de mulheres, que é o GC Exua, Mulheres Reais. A gente tem visto Deus fazer na vida das pessoas, mas tem visto também Deus fazer nas nossas vidas. Nós costumamos dizer que cada palavra que é ministrada neste altar, ela é real na nossa vida, a gente vive o que a gente tem fé, o que a gente crê. Eu tive uma experiência extraordinária no início do ano passado, isso foi dentro da minha casa, o meu pai, um senhor na época de 76 anos, um homem de Deus, mas ele passou por uma situação difícil, ele começou a perder sangue, e ele não sentia dor nenhuma, e certo dia, a minha mãe, a minha irmã, percebeu que aquilo era diferente, nunca tinha acontecido daquela forma, levaram eles para o médico. Quando chegou lá no hospital, eles falaram, olha, se seu pai passar hoje, ele morria nessa madrugada, porque ele perdeu quase todo o sangue do corpo. Aquilo nos assustou, porque o meu pai é um homem bom de saúde, ele se preserva muito, mas quando eles foram fazer o exame ali, eles descobriram que tinha um câncer. Então, foi sangue que foi jorrado ali, mas que houve descoberta de um câncer. Eu me lembro de estar dentro do hospital, e ele perdendo muito sangue, e nós dependemos de convênio, nós tínhamos um convênio, e o convênio não queria aprovar, ele precisava passar por uma cirurgia, o convênio não aprovava a cirurgia. E a minha mãe chegou para mim e falou, Israel, vamos orar, porque se seu pai não passa por cirurgia, essa madrugada ele não vai sobreviver. Eu me dobrei ali naquele hospital, eu dobrei o meu joelho, comecei a orar e pedir misericórdia do Senhor. Foi questão de dois minutos, eu comecei a ver uma correria, parecia filme, gente, uma experiência extraordinária. Eu comecei a ver a maca, meu pai na maca, eles correndo, a enfermaria correndo lá para cima. No outro dia, teve uma questão também da cirurgia, e nós começamos a aclamar. O resumo de tudo é que Deus levantou pessoas para interceder pela vida do meu pai dentro dessa igreja. Hoje, o ministério que a minha esposa atua, que é o ministério da intercessão, hoje ela ora por vidas, mas houve um dia que houve vidas que oraram pela nossa, oraram pela nossa família. Então, à medida que nós nos dedicamos no chamado do Senhor, Deus cuida de nós. Nós fomos auxiliados pelos pastores dessa casa, por companheiros de ministério, pelos irmãos que oraram. E eu me lembro do meu pai acabar de fazer a cirurgia, e o médico chegar e falar, olha, ele fez a cirurgia, mas ainda há um restante ali que pode produzir mais câncer. Nós dobramos o joelho e falamos, nós não aceitamos, nós temos uma palavra. Meu pai fez outro exame, o câncer tinha sumido. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é extraordinário. Então, a gente tem vivido, a gente tem visto Deus fazer na vida de outras pessoas, mas a gente tem visto Deus fazer nas nossas vidas. hoje nós não conhecemos só de ouvir falar. Hoje nós realmente vivemos o evangelho, a palavra, dentro da nossa casa. E a gente sempre declarou que haveria cura. Eu sempre declarei isso. Eu nunca aceitei essa doença, no caso, na vida dele. Eu sempre falei que ele estava curado, que ele estava curado naquele momento, que Deus ia levar essa enfermidade. E teve uma noite que eu tive um sonho com ele, em cima da cama, uma roupa de branquinho, toda branca. Não tinha uma mancha, não tinha nada. E aí, quando eu acordei, eu tive convicção. Deus falou no meu coração, ele está curado. E quando ele repetiu o exame, que ele foi no médico, e o médico falou assim, não tem mais nada, aquilo foi uma alegria muito grande no nosso coração, porque a gente intercedeu, a gente orou, e Deus fez. E acredite, Deus faz. Você ora e Deus faz. Nós oramos e Deus faz. Aquilo que nós pedimos, o Senhor realiza. E mais uma coisa, a gente tem um convite muito especial para você. Vem ser Lagoinha com a gente. Você conferiu aí mais um testemunho aqui no programa Imagine. Você quer conhecer mais dessa família Lagoinha? Vem fazer parte com a gente. Todos os domingos tem culto, a partir das 9 horas da manhã e também às 6 horas da tarde. Tem nas terças e sextas-feiras, às 7 e meia da noite. No sábado, hoje, sabadão, tem culto para você jovem. Às 5 horas da tarde tem o Teams e às 7 horas da noite tem para todos os jovens. A gente espera por você. E tem um culto também, nas quartas-feiras, para você que trabalha à noite, para você que gostaria de ter um culto à tarde. Nós temos esse culto especial para você, todas as quartas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Nós esperamos por você, aqui em Lagoinha, Uberlândia. Programa Imagine. Oferecimento Freeway, amortecedores e autocenter. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil e celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você gosta de economizar? Então, hashtag vem para a rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2 mil parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e hashtag vem para a rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração em eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais...